Cê encontra seu líder, você não se cria Aquilo não é paz, não tem Valdemort Tá tudo pra baixo, mas eu tô pra cima Hoje não para, porque tem um foco Não tô pelo conforto, aumenta esse sonho, escuta essa rima Tô pra fazê-lo conhecido, aumenta esse sonho, escuta essa rima O inimigo não descansa em lamentar Não adianta, se for no rap, eu vou ganhar Se for na bíblia, eu vou ganhar Tô andando com o Cristo de lá, tô andando com o Cristo na frente Ele já pisou na serpente, ele já pisou na serpente Tô andando com o Cristo de lá, tô andando com o Cristo na frente Ele já pisou na serpente, ele já pisou na serpente Calma, 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 vem O que Deus começou, vai terminar bem Ele nunca te abandonou, e nunca vai te abandonar também Mesmo quando tudo isso passar Eu sei que isso são obras eternas Quando o meu salvador voltar Sei que não ficará pedra por pedra James Laval Cheguei pra te falar Tu já sabe Mas é bom lembrar Isso está voltando, tá chegando a hora E em toda a terra vou anunciar Nos quatro cantos desse mundo nós vamos gritar Vamos gritar Nos quatro cantos desse mundo nós vamos gritar Vamos gritar Nos quatro cantos desse mundo nós vamos gritar Eu vou anunciar Eu vou, eu vou Eu vou anunciar Eu vou, eu vou Nesse mundo tão perdido, sem nenhuma direção Te apresenta Jesus, ele é a salvação O problema de hoje ainda são os ruídos Jesus bateu na porta e quer ser contigo É só pra velho, pega a visão Vida longe de Jesus, é pura ilusão O problema de hoje ainda são os ruídos Jesus bateu na porta e quer ser contigo É só pra velho, pega a visão Vida longe de Jesus, é pura ilusão Eu vou anunciar Eu vou, eu vou Eu vou anunciar Eu vou, eu vou A hora vem, sem demora Os sinais apontam Se aproxima a hora A igreja se alegra E o mundo chora A coreta é certa Então não se enrola Sem se encantar com o que move a cena O que te satisfaz também te envenena Hoje liberdade, amanhã encrenca Viver pelo eterno é o que vale a pena Vem, e o espírito e a noiva dizem Vem, e os que ouvem essas coisas digam Vem, e aqueles que tem sede dizem Vem, certamente cedo vem, amém Eu vou anunciar Eu vou, eu vou Eu vou anunciar Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou